Recentemente eu tenho visto muitas celebridades, webcelebridades, só comentando e falando merda, só falando bosta, né, na internet, seja lá onde for, né. A gente tem aquela imbecil daquela Antônia Fontenelle lá, né, tem o Léo Lins, que é outro idiota também, que o cara, além de ser burro, ele é comediante, né, ele faz um pouco de comédia, humor negro, vamos dizer assim, né, acho que é o humor negro que fala. O cara simplesmente, ele usou uma coisa muito séria pra fazer piada, mas um cara, você vai esperar o que de um cara que faz piada, se eu não me engano, da sua avó num velório, da sua própria avó no funeral de sua própria avó. Você vai esperar o que de um cara desse? Você vai esperar só coisa ruim mesmo, só coisa que não presta de um cara desse em relação à comédia. Então, assim, pra quem se sentiu ofendido e vai sentir e com razão, tem todo o direito de manifestar o seu repúdio na internet, né. Ele foi só um completo idiota que trabalha numa emissora que é fundadora, se eu não me engano, é fundadora do Teleton e foi demitido com sucesso, né. Foi demitido com sucesso por ser um completo imbecil. Fica fazendo piada aí a respeito do que tem lá, pessoas que tem, fez uma piada a respeito do moleque lá que tem hidrocefalia, hidrocefalia. Se fudeu, se fudeu gostoso. Só que na internet também tem pessoas que cometem muitos e muitos crimes aí, né. Não adianta ficar eu falando aqui apenas do Léo Lins. Tem pessoas que fazem coisa pior na internet aí, né. E tem aquela cretina também daquela Antônia Fontenelle que quase que fez uma desgraça na vida da Clara Castanhe, né. Da Clara Castanhe. Ela junto com aquele outro vagabundo do Léo Dias, que ele foi pra puta que o pariu lá. Saiu do país, aquele covarde, sem vergonha. Saiu do país. Depois de ter exposto a vida da menina toda, que ela não fez nada de errado, no meu ponto de vista, ela não fez nada de errado. Ela não quis ter o filho pra ela, mas ela não tirou, né. Ela não tirou. Ela deu pra adoção, né. E muita gente foi criticar a menina por isso. Aí você tem esse Léo Lins, que pra mim é um bosta. Você pega essa outra Antônia Fontenelle aí, que ela usa uma narrativa pra trair a Gadolândia, né. Que são os bolsonaristas, que é a Gadolândia. E ainda se diz conservadora e cristã. Porra nenhuma. Que cristão que faz o que essa mulher faz aí? Que tá querendo aparecer nas custas desse presidente que tá no governo aí. Que eu também ajudei a colocar lá. Votei nesse vagabundo aí que não tem feito nada. Ó, a gasolina abaixou e o etanol abaixou. Mas pode esperar que no final do ano vai aumentar. Dependendo do resultado das eleições, se for Lula ou Bolsonaro, vai aumentar. Não se iluda. Se você é brasileiro, não se iluda. Depois pode, depois das eleições, pode vir aqui e me cobrar aqui nos comentários. Uai, Léo, você não disse que ia. Vai aumentar. Não tô falando que vai aumentar. Acabou a eleição, vai aumentar. Mas vai voltar a aumentar de novo. Independente do resultado da eleição. Porque isso tudo é por causa de política. Né, esse lance do combustível aí. Aí os trouxas dos bolsonaristas fica lá junto com essa outra, essa Fontenelle aí. Que pra mim ela fez uma coisa muito suja. Que foi expor a vida da menina. E por causa de pessoas igual a essa Fontenelle e esse Léo Dias, as pessoas tiram o bem que ela tem maior, né? Que é a própria vida. Galera, esse aqui foi só mais um comentário a respeito disso, que eu fiquei até devendo isso aqui no canal. Né, eu não queria ter ficado devendo isso aqui. Eu deveria ter expor... Eu deveria ter expor a minha opinião a respeito disso. Beleza? Um abraço do Léo e Sane Sagaz. Valeu, falou e até mais.